Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E aí caçadores? O fenômeno que toma conta do norte do Brasil, quebrando todas as barreiras. Os DJs que não deixam ninguém parado, chegaram para fazer a sua alegria, trazendo até vocês um show inesquecível. Atenção caçadores, a dupla referência impressão no Pará chegou. Agora, eles vão mostrar o verdadeiro Rock Doido. Você vai sentir a verdadeira pressão das festas de aparelhagem do Pará. A dupla que comanda o surreal Crocodilo está aqui. DJs Gordo e Dinho Pressão, está na hora da pressão. Com vocês, a referência do Pará. Alô DJ Gordo. Já estou no ponte. Fala, DJ Dinho Pressão. Está na hora do bagulho doido. Chegamos. Chegamos. É agora. A hora é agora, moninho. E a galera joga para cima, joga para cima, mãozinha que vai começar. Bora começar do jeito certo. Bora, Dinho Gordo. Bota o Rock Doido. Bora, Dinho Gordo. Bota o Rock Doido. Bota o Rock Doido. Bota o Rock Doido. Bora, Dinho Gordo. Está na hora. Bota o Rock Doido. Bota o Rock Doido. Vai começar o Rock Doido. E aí, Puget? É hora do show. Eu quero endoidar. Alô, Dinho Gordo. Bota pra estourar. 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 5, 4, 3, 2, 1. Bota pra estourar. Bota pra estourar. Bota pra estourar. Vai, vamos. Bota pra estourar. São amores, amores que... 3, 2, 1, toma! Japa, gravações Pra moleque doido, pra moleque é doido Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario A novinha de Guanavara, a novinha de Guanavara E a novinha, a novinha de Guanavara Vem viadinho, só vencer Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Quem tem amigo viado, dá um grito Quem tem uma amiga sapatão, faz barulho aí E só quem não tem hora pra chegar em casa Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Cança, cança, pra liberar DJ Índia bravo, porra! Vem o dedinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Vem o dedinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Toma, toma, toma canqueado Toma, toma, toma canqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Pra lá, pra cá, agora vai dançar Bota a palma da mão no chão e vim na pôr de pele Bota a palma da mão no chão e vim na pôr de pele E é do xingado, bora Bala, bó, com medo Bala, bó, com medo E o partido tá rodando na pressão 3, 2, 1, agora É só, 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 é Começou missinho. Tinho tá tocando, olha o que a galera fala. Continho tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. Pra dançando, pra dançando. Dá pressão, dá showinga que a galera, dá valuba! Já vai balko! Conga 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 conga! Conga conga conga. Tá doidão o Bulatão? Tá doidão o Bulatão? Tá doidão o Bulatão? Tá doidão o... Desce novinha, desce novinha, desce novinha Doideu, tá doideu É parece puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta Tô sobero, tô doidão, tô sobero, tô doidão Tô sobero, tô doidão, tô sobero, tô doidão Quem é besta pra mulher, pro alto, levanta a mão Quem é besta pra mulher, pro alto, levanta a mão Viu, não vi? Eu vou pra ousadia, eu vou pra minha sorrada O quê, o quê? E a minha namorada Se parei porra, solteira, bora Solteira, 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 solteira Que se foda a minha ex Se te trato com uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia aí, gente que eu dou a ex Toma na batida, é assim, ó Vai virar mais uma Amo necari, duro quebari Ac de clac, ac de clac Desce, dois, dois, dois Ac de clac, ac de clac É só uma botada, na botada, na botada E é só uma botada, na nozinha, uma botada E aí, meu parceiro Isso Aquele momento que você vai dar uma moral pro Gordo e o DJ no Instagram agora Aquele story de 15 segundos no WhatsApp Só pra fazer o convite pra galera que hoje é aniversário O Dudu J Gordo hoje Só quem vai pra via show isso, liga logo o flash Acende o esquerdo, acende tudo, vai Isso, aquela moral, aquela moral Galera do camarote, isso, aquela moral Só quem vai pra via show hoje Mulher não paga ingresso até 11 e meia da noite Olha de todas as bebidas liberadas Camarotes esgotados E quem vai bater os parabéns pro DJ Gordo hoje Joga pra cima, joga pra direita Joga pra esquerda, joga pra direita Joga pra esquerda E aí, maninho? Não dá contagem assim, ó 5, 4, 3, 2 E o mão do rei e você João do Rol É aniversário do VV, Murilo A ICM é PMT, esse é o DJ Paul Sal, sal Parabéns, bebê E dá-me sal Sal, sal, sal E dá-me sal, sal Se for magrinho, eu me amarro no piquinho que eu passo mal Naquele piquinho que eu passo mal Se for magrinho, eu me amarro no piquinho que eu passo mal E vai ser mais ou menos assim na via show mais tarde, boninho Naquele piquinho que eu passo mal Se for magrinho, eu me amarro no piquinho que eu passo mal Naquele piquinho que eu passo mal Naquele piquinho que eu passo mal Se for magrinho, eu me amarro no piquinho que eu passo mal Já quero ouvir as mulheres sinceras cantando bem alto Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Bora Felipe! Achou que não ia Bora Everton da CDC! Você foi meu primeiro erro Eu quero ouvir as mulheres cantando bem alto Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te abrindo E essa aqui tá estourada, meu amigo Tô platinado! Você foi a última vez Canta, mulher, canta aí! Isso é batidão do melo, jovem! Eu quero ouvir, eu quero ouvir! Agora eu mudei, não sei se te quero ficar aqui Já não sei se eu soubesse que é o meu amor Já botinha explosão! Isso é o mais eu vou conseguir É assim, ó! Esse amor que ainda vive em mim Ele já falou, vou invadir mais tarde O aniversário do Gurdilho Lá da Viajou É Vamos achar o suco Mas hoje eu estou aqui Pra cuidar de ti Deixa eu provar que esse é o meu lugar Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto a hora Estou meio sem plano Eu preciso ouvir O que? Ouvir quem me queres Sentir quem ainda me queres Lácio trocou massa Aí Lácio Todos falam de ti O Márcio é sua esposa E como eu fui um bobo Eu te perdi por tudo Vou baixar o som, vou baixar o som Vai! Onde tu estás, tudo se foi Onde tu estás, preciso de ti Pra gente nadar É de saudade, saudade, amor Vai jogando a mãozinha pra cima Assim, 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 ó O que pensa que eu sou Vai viver, toma! Tá com saudade de mim Eu não sei fingir que Aniversário do Vevei, é show Para mim, Vevei! Seu coração Bola S da Crocomassa E aí? Grande Diga Metralha Família Pouca Grande Bora Marquinhos Bora Clássio Onde eu vou estar Meu amigo Raulinho falou Essa sequência aí, moleque É a melhor do estado do Pará Alô, Raulinho! Alô, Embedio Carodini! Um abraço pra você Botana Thiago Com o meu de Nilcínio Cadê Jacu Que bom Mais tarde na viajou! Aniversário Cora na batida Tava xarico A copota da bala Só tava lançando De um lado pro outro Pra sala da sala Pra lá de uma vez Invalando Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações Um desejo Quando por segundos Sem você viram horas Não liga pra quem Não liga pra quem Com as melhores Duas principais Amigo você Amigo Gley Santos Da família Pista Cabaná Juliano Fico O Léo Sabo O Vitor Leal Amigo José Da Carta Então fica aqui Eita que o bagulho tá doido De cá E agora do setor E o lado direito E aí já te sigo você Só a primeira dama Ao lado Só a primeira dama Só a primeira dama Só a primeira dama Bora xarico Luciana E aí FJ 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 O nosso caminho O nosso amigo Marlon O que nós dois Todo mundo aí Se desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Agora Liga pra quem Espera O nosso fracasso Só na minha 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 Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Meu amigo Marlon Silva Também tá na área Tem mulher na puta Bora Marlon Olha a dança e não para Olha só a cor Baronesa, Jaque Paulo Império das Rainhas Um abraço pra vocês aqui Bora pegar o beco Bora pegar o beco O rock não acaba Só mudar de endereço Bora pegar o beco Bora pegar o beco Primeiro parceiro Pitbull Não acaba só mudar de endereço Giovanni, Renan Cinturi Amigo Ramonzinho Alaph Castro Cinturi O grego Anderson Dutra Os põe na fita Original da T Toma E aí ela fica Vai pegando a visão Vai pegando a visão Vai pegando a visão Vai Vai O DJ Calão E aí DJ Paulinho, o camisa 10? O camisa 10 tá na área Esse é meu marrento Toma, toma, toma Toma no bachegão, bora dona Madu, bora meu patrão de um sassiz e agora O meu sabe essa música Lembra você E no telão, bota a miúza e diz no telão aí, ó Essa é a marca do momento Foi, já faz um tempo que eu queria te dizer Meu patrão aqui de Maués, Dona Iana Não tem a você Essa é a miúza e a marca do momento pra você Que razão que não vencer o meu status de apaz O Lucas Mendes Jogarinho do 40, ele O Pitoco do comércio já confirmaram mais tarde O aniversário do DJ Go Amigo Afonso Dutro, aniversário antes da noite Era você e eu Que pera que a gente se perdeu Que pera que a gente se perdeu O nosso amigo Johnny da tropa faz acontecer, tá na área E a tropa do mais novo do Pro Moral, bora em Bicá O Tini Gordo tá na área e o rock tá meu grau E aí meu parceiro, e aí o rock Batata Blaster Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal E aí meu amigo Renan da R.I.W. Multimarcas Sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal E aí meu amigo Velbert Sal, sal, velbert Ele mesmo Amigo Juan e a primeira dama, bora Stephanie Galera de Coraci presente aqui E no telão Brasil Bota uma cotomota no telão aí A referência em moto de Coraci no telão Caralho, acende a... Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pega Amigo empresário Carioca Grills Bora pit pega, pega Na companhia do gerente Marcelo O Leridão do Sal O Piazio de um brabo O Leridão do Sal Canal R.I.M.I.C.C.10 A referência em CDs ao vivo no Pará Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sou aqui na mostela Safado gostoso do sexo Pega até que o mundo gira Eu vou te comer só de rama O mundo girou Eu vou te comer só de rama E no telão Bota a Las Vegas Sport no telão aí A Las Vegas Sport é a banca de aposta Que paga na hora O melhor site de aposta Olha lá Amigo empresário Os caras que tão comandando a Las Vegas Sport no telão aí Tapa no rosto, sou aqui na mostela Safado gostoso do sexo Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de Las Vegas no telão E aí, Bocoquinha Vai Bora ninja É a parceria que é sucesso Las Vegas E Gordidinho Olha como ela vem Olha como ela vem Vai Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Toma essa aqui, ó Meu amigo Andrei do Setemburg Já tá aqui, ó Meu amigo Caio do Crau Alô, Caio Caio do Crau Tá na área Assim, ó O DVD de hoje é com sua foto E aí, Dedé, Correio do Frango No tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou TVT Justa essa decisão De me tirar O seu coração Vocês Não combina nós dois De me tirar Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei Vem sem querer Gordo e de impressão Mas tudo que eu quero é você Sou do Melody Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você E no telão, Brasil Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Bora, bora Eu queria ser uma abelha Pra pousar, 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 pousar Pousar na rua Vai, 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 vai Pou, 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 pou Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, mexicana Puta rara Bota no telão pra mim, R.A. Boutique E a marca, Tuk, Gold e na cena R.A. Boutique, Lounge, Coraci, Shop, Castanheira E meu parceiro Anderson Rodrigo, o cara que comanda O patinho Olhando, gostando, sorriu Que puta safada, elas querem sentar porra Lá vem um viadinho, vem na dança da lacraia Vai, lacraia, vai, lacraia, vai, lacraia Vai, lacraia, vai, lacraia, vai, lacraia, vai, lacraia Vou, 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 vou Bora, Túlio Ele O FJ, tô vindo, tá na área Bora jogar a metralha Jado com um bando de balazinha Cateado, cateado, do sapinho Meu amigo Danilo Souza também tá na área E aí Danilo? 31 é ano novo, 20 é Natal, 31 é ano novo R.B. Gol de história, bora Robert Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo Agora que a pressão tá no ar, senhor E a galera joga pra cima e tá de solquim de Bruxelles Bora, amigo Henrique, dá goleiro você O Yuri Rodrigues também tá aqui Vesti tudo com você, mas você não me deu valor Como se fosse nada Amigo, a sua lingacia da cabanagem, o Max em gestão Juju da cabanagem Bora, Ronaldinho do Juruna, está no berço, parabéns Ronaldinho Agora tô no berço, sem saída, porque E aí você Já na área, bigolão, também negolada São, mas eu sei E aí, dentinho, pede Mas em breve o bigolinho da sua pode envolver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar detalhes Quem é crotô? Vai pro crotô Quem é quem é crotô? Vai pro crotô? Quem é crotô? Vai pro crotô? Quem é quem é crotô? Vai pro crotô? Hoje tá rolando detalhes Meu amigo Lécio da Curacoma já falou Aquecendo pro show Mais tarde eu vou invadir essa viajou onde falou Agora meu patrão disse assim Você é sua filhona Coisa jovem Sua esposa é Manu Minha ex que é virando E meu parceiro Rogério Biaze Homem do xereca, croco Explodiu, papai Minha ex vai pra puta que pariu O aniversário do DJ Gordo Mas tá aí na viajou Olha de todas as bebidas liberadas Mulher não paga até 11 e meia da noite É, o bagulho vai ser mais ou menos assim Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei Eu sou ele e vi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Amiro Grau 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 Voltei caralho Muito bom dia meu pão Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O mano vai te devorar O que? O que? Puxa meu cabelo da tapa na minha cara Puxa meu cabelo da tapa na minha cara É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha Japa gravações e ideias Cara de brava que mina maluca Já bateu na minha cara Aniversário do Vévé e é show, papai E as vezes ela surta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei, 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 sabotei Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Vão ver a culpa vem de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não, nós vamos ficar por aqui Papo reto Já te falei que eu não curto adultério Se eu tô contigo é compromisso sério Não vai na pilha dessas mina aí Que elas não querem ver você sorrir Se tá comigo mina fica de boa Não fica nessa de estresse à toa Pega a visão que eu já te falei legal Elas que é tudo senta no meu grau Não deixa se levar, não fala de novo Amiga fura olho Não deixa se levar, não fala de novo Amiga fofoqueira é amiga fura olho É muita onda Oi gente Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer E não sou mais de ninguém Acabou Não sei mais O tempo não quis ajudar Culpa minha Em me apaixonar Agora estou só Vou contar Uma história linda Sim Mas estou sofrendo Por esse alguém Confundimos tudo Nos apaixonamos Olhando o que deu Ainda sou apaixonada Morro de ciúmes Quando vejo você Não sou mais criança Perca as esperanças Cansei de ouvir tua voz Dizendo que me ama Fiz tudo pra ter você Você nunca me deu valor Stop Agora acabou Escute Você não merece O sonho acabou Não tenta desculpas Ou só esqueça O meu nome Finalinha Eu era maluca Louca Pra te dar amor Agora esqueça Agora esqueça Me esqueça Não deu valor Me deixou só Você feriu uma criança Que sempre te amou Eu era maluca Louca Pra te dar amor Agora esqueça Agora esqueça Me esqueça Vou pra balada Vai solteira Vai solteira Vai solteira Assim ó Assim Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Deixa o tinho tocar Toca 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 Aquela noite Eu te esperei Onze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque Me avisar Mas quer saber Tô nem aí Tô nem aí Fique Vai ser melhor assim Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Pra Deus me proteger E a vida louca? Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona Amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro E forte o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Não quero que vá lá Me visitar naquele lugar Não importa Visão perpétua É amor Se eu vou do sim Você é a parte boa Que existe em mim Segura a onda Amor, rainha Por favor Não chora Hoje perdi Meu bem Eu rodei Meus troquei Foi tiranho e viria Amaram pra mim Quem foi? Eu não sei Me entreguei Pra te rever um dia A mulherada vai cantar Vai cantar Vai cantar O boneca sofre demais Quando você me deu fora Pintei Entrei na academia Eu mal e malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Benção Estou dividido Entro Desde que ela voltou Já não sei mais Se o que é certo Você me perdeu E agora Quem sabe um dia Eu faça uma canção Que me conforte Por não ter você aqui De o que? Uma melodia Que traz você pra mim Como em sonhos Que eu tenho com você Do ré ou mi Anota Não sei dizer Que represente A força dessa Ela vem tudo Ela vem tudo Ela vem tudo Eu não sei Meu anjo Meu super Herói Que nunca Viveu Um amor De ilusão Se você achar Desculpa Amor Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Eu vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase não aqueci Nem Toma Japa Gravações Música 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 Vai lá Rizadinho Vai lá Rizadinho Vai lá Pra cá Vai lá Pra cá Vai do sangue Vai do sangue Quero ver Quero ver Toma Se eu bebi Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não é pensando Que ainda sou Porque você E aí Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Isso é conversa A sua vida Quer saber Não me interessa Eu te seguro Não me lembro De você Quando o amor Acaba O coração Sabe o caminho Pra seguir Você é outra pessoa Um caso parecido Deve ser alguém Querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esquecer Amigo Abu do par Via da mentira Primeira dama Vitória Beatriz Aniversário do Matheus Silva Mas hoje é primeiro Agora os perversos da CIT A tropa do par Hoje é dia O Léo O Janzinho O Bruce É a primeira dama Quem você cai A Fernanda Na verdade Hoje é primeiro Dia de abril Pega Tá todo mundo aqui Canal Lian Mix Canal Lian Mix C10 No Youtube Como o ar que me envolve E aí, e aí Preciso de você O que você quer Quero muito mais Quando está ouvido A voz do coração Quero ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Banda Os pra Banda Os pra Banda A maior referência em melody Banda M5 Uma pancada de sucesso Olha meus meus olhos E a boutique Marilene Alves Deseja todo um feliz Dia das Mães E muita novidade Como o ar que me envolve Gordo e tira o bração É bagulho doido